Sejam bem-vindos! Eu sou a doutora Mariana, sou médica pediatra e essa é a Criar e Pediatria. Gostaria de convidá-los para curtir o nosso canal e acompanhar aqui com a gente. Nós vamos trazer muitos vídeos, muitas informações de qualidade a respeito de diversos temas sobre saúde da criança e do adolescente. Vamos falar de sono, alimentação, comportamento, desenvolvimento e muitos outros que surgirem. Participem com a gente, nós vamos também responder as dúvidas e então acompanhem a nossa página que vai ser bastante legal. Obrigado.